Bom dia, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu estou aqui para trazer uma linda mensagem para vocês. Me aconteceu algo muito estranho, eu vim fazer esse vídeo, mas às vezes a gente é direcionada a algo totalmente diferente. Eu vim aqui preparada para fazer esse vídeo, que eu faço todo sábado de manhã. Então, quais os verdadeiros sentimentos do ser de luz hoje? Como ele está hoje com relação à minha pessoa? E aí, como muitas pessoas vêm me perguntando, Cristal, fala um pouco da Holanda, Cristal, como é que é viver na Holanda? E me veio do nada. E eu fui falando, fui falando, quando eu vi o vídeo, estava com 17, 18 minutos. Falei, não posso fazer vídeo desse tamanho. Falando, Zanice, eu não fiz a oração da manhã, não dei bem-vindo aos canais amigos, não fiz nada do que eu tenho que fazer. E o vídeo já está 17 minutos. Aí, me veio, eu vou fazer um vídeo especial só falando da Holanda. Eu fiz um vídeo especial só falando da Holanda. Eu vou ver se eu faço aí um filminho mostrando algumas coisas da Holanda. Eu não sei. Eu não sei, sabe? Qualquer dia eu vou fazer um filminho da Holanda, sim. Mas eu vou soltar esse vídeo que eu não sei quando e também não sei se realmente interesse tem. Qual o interesse, né? De como é a vida, de como é a tecnologia, de como é que funciona, né? As coisas aqui. Se realmente vocês quiserem, eu gostaria que vocês deixassem nos feedback deste vídeo de hoje. Se vocês querem que eu lance esse vídeo que me veio. Foi uma inspiração, algo que eu não planejei fazer, né? E que aconteceu. Até eu me surpreendi porque eu não estava preparada para isso. Eu não tinha parado para pensar o que eu falaria do meu país, né? Do meu segundo país, meu primeiro país. É o Brasil. Obrigada por você estar aqui comigo nesta manhã de sábado. Obrigada por existir na minha vida. A minha gratidão por você é imensa. Eu te amo. Hoje, nós vamos fazer a nossa oração da prosperidade com o coração cheio de gratidão a Deus. A esse lindo sol que está brilhando em pleno outono. Isso é magnífico, é maravilhoso. Eu só posso sentir alegria e gratidão por poder ver esse sol, sentir esse sol nesta manhã. E mais feliz me faz a tua presença aqui. Meu, muito obrigada por estar aqui acompanhando o meu trabalho todos os dias. Então, não esqueça. Você quer que eu poste o vídeo falando? É um vídeo, eu acho que ele tem no total 20 minutos. É um vídeo que estava fora de propósito. Ele veio. Como eu disse, quando eu vi, estava com 17 minutos e eu ainda tinha que falar uma outra coisa. Foi inesperado. Você quer que eu poste? Então, diga sim aqui embaixo, tá bom? Quero agradecer aos parceiros de canal pela paciência que estão tendo comigo. Eu até, os canais parceiros, eu quero pedir perdão. Eu não estou nem compartilhando. Eu estou se enrodando todos os dias, dois, três vídeos de cada parceiro, tá? Na minha conta privada. Mas, eu quero pedir perdão. Eu não estou compartilhando. Até, eu estou tendo, eu estou fazendo muito pouca consulta, muito, eu estou retornando muito devagar, com muito cuidado, porque eu tive aí um burnout. Não, eu tive o Covid e, consequência, é o burnout. Eu deveria ficar seis meses sem trabalhar. Eu não posso. Porque eu dependo do dinheiro que eu ganho, né? Eu preciso trabalhar. Não tenho como me manter. Eu sou uma empresa privada. Se eu parar, eu não tenho salário. Eu não posso pedir para ninguém ler cartas para mim. Eu não posso pedir para outra pessoa. É uma coisa minha, pura. Não tenho como pedir. Não tenho como contratar alguém. Até porque, no KBK, eu sou registrada como CCPier, né? É a empresa de uma pessoa só, né? Onde nenhum funcionário pode trabalhar. Então, eu não tenho capacidade de registro de funcionários. Então, eu não posso estar... Não tenho como trazer outra pessoa aqui. Eu quero manter o canal vivo, né? Então, eu estou aqui fazendo os vídeos. Teve dias que foi muito pesado. Aos poucos, eu estou recarregando a energia, né? Eu acho que a maioria de vocês sabe o que é um burnout. Para quem não sabe, é uma exaustão espiritual total. Não é espiritual, é mental. É sobrecarregado mentalmente e fisicamente. Foi, assim, estafa total, né? Por que que isso aconteceu? Porque eu vinha trabalhando demais. E aí, eu peguei o Covid e o tombo. Para me levantar, não está sendo muito fácil. E aí, eu sigo as orientações médicas. Onde me é pedido que eu não atenda pessoas. Para não... Porque é uma energia, né? Eu trabalho, literalmente, com energia. Eu sou uma pessoa... Quer dizer, o meu cardiologista é uma pessoa bem mais espiritualizada que eu, né? E ele diz para mim, em cristal, você não pode, de jeito nenhum, ver cartas para outras pessoas. Cuida o que você faz. Mas, devagar, a cristal não obedece as regras, né? E vai indo. Então, vamos lá. Meu, muito obrigada, Dede Guedes, por estar aqui todos os dias. Eu sei que não é falha sua. Eu sei que o YouTube, muitas vezes, ele não permite que você posta as orações que eu escrevo. O YouTube tem umas regras que nem Freud entenderia, né? Porque não é analisado pessoalmente. É tudo por computador que tem as regrinhas, né? E ele, certas coisas, ele poda. As vezes sim, as vezes não. Toda vez eu vou lá, libero, mas ele não libera. Fazer o quê? Quero agradecer também a Cris Café com Ciganos, pela compreensão de não poder estar te ajudando. A Cris Kunká, da Energia Céu, por toda a energia que mandas para mim todos os dias. Aliás, você, a Viviane Manfro, a Marineide Neves e mais algumas pessoas, né? E eu sou muito grata ao Fran de Menezes, o grande mestre da energia do ser. A Meg na Cozinha com a Meg, a Rá da Conexão Luz, que seria de mim sem a tua água fluidificada. Depois que eu fluidifico, coloco limão e gengibre para dar aquele sabor e aquela energia que todos nós precisamos todos os dias, né? Eu sou viciada numa água fluidificada com limão e gengibre. Eu sou sempre aqui, Rá, sempre na minha mesa. Dani, das Receitas de Amor, com teu lindo trabalho dedicado aos autistas. Muito obrigada. Vou baixar a câmera. Vamos fazer a nossa oração de prosperidade agora. E então vamos à tiragem, que já está atrasada, né? Sou próspera. Sou próspera ao abrir meus olhos e poder respirar. Sou próspera por estar vivo e ter mais uma oportunidade de ser feliz no meu hoje. Sou próspera, pois tenho um lar onde eu posso voltar e descansar. Eu sou próspera, pois tenho famílias e amigos com quem contar. Sou próspera, porque manifesto o amor do universo com o meu viver. Eu sou próspera, pois possuo o amor da alma ao meu lado. Sou próspera, pois tenho a paz de espírito. Sou próspera, pois tenho a alegria de uma criança em meu coração. Sou próspera, pois tenho a minha saúde e ela é perfeita e plena. Sou próspera, pois caminho firme ao encontro dos meus sonhos e ao construí-los eu os manifesto e sou feliz. Sou próspera, pois sou feliz ao acordar e ao adormecer. Sou próspera, pois sou amada em plenitude de alma, espírito e matéria. Sou próspera, pois sou a manifestação do amor divino na terra. Sou próspera, pois sou a luz em meio à escuridão, a calmaria e o porto seguro em meio às tribulações. Sou próspera, pois sou o amor e com esse entendimento posso amar incondicionalmente o outro. Eu sou próspera em abundância financeira que sustenta o meu lar e materialidade. Minha casa é farta em alimento, alento e cura. Sou próspera em sabedoria e discernimento para o melhor agir em meu viver. Sou a prosperidade manifestada em abundância nesse planeta, onde eu sigo com coragem, firmeza, certeza e plenitude de amor e luz. Assim já é, assim está feito e foi selado. Amém. Eu aceito, eu mereço e eu agradeço. Eu aceito, eu mereço e eu agradeço. Eu aceito, eu mereço e eu agradeço. Senhor, permita que mais um dia a minha clarividência me mostra o melhor resultado e mais provável dentro da realidade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deixa eu tirar aqui esse material. Então, vamos lá. Para você que escolheu a Cigana Cristal, a Pedra do Espírito de Gaia, Dona Maria Padilha, a Pedra do Fogo e ela, a Poderosa Cigana do Ouro com a Pedra Pirita. Quais os verdadeiros sentimentos desse ser maravilhoso que eu tanto amo por mim hoje, neste momento? Vamos ver a energia que essa pessoa sente por você. Aliás, que desperta, né? Por você. Vamos ver o que mais. Mensagem final dos Oráculos do Amor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou separar o deck 3 Cigana do Ouro, o deck 2 Dona Maria Padilha e nós vamos começar com a Cigana Cristal desse lindo dia. Para você que escolheu o Espírito de Gaia, a Energia do Imperador. A Energia do Imperador significa que essa pessoa traz dentro dela o grande desejo da conquista por você. É uma pessoa que quando ela vai a uma batalha, ela vai decidida a ganhar. O Imperador não arrisca, ele vai num ponto certo. O Imperador também traz consigo a energia da paixão, o desejo, aquela coisa carnal. Mas também traz dentro de si uma grande alma de afeto e de cuidado por você. Então, vamos lá. O Chicote, o Homem, o Cigano, os Ratos, o Cavaleiro, a Cegonha, o Livro Fechado, os Trevos, a Chave, a Aliança, a Cobra, a Lua, na Linha do Chicote, muitos segredos ainda se escondem. O Chicote e a Lua, os Teus mais profundos desejos que a espiritualidade tem reservado para vocês. Espiritualidade. Aqui mostra que essa pessoa é uma pessoa que tem muita fé e ela vem com muita certeza. Essa pessoa, inclusive, pede ajuda espiritual para vencer os obstáculos para estar contigo. Essa pessoa é uma pessoa que não conta tudo o que ela faz para se aproximar. É uma pessoa que faz orações e você nem sequer percebe. É uma pessoa que acredita fielmente que o amor, que Deus pode unir vocês, tá? A oração. Esse homem já passou por muitos obstáculos na vida dela ou dele, homem ou mulher, tá? Mas a espiritualidade tem sendo a âncora desse ser de luz. Essa pessoa passa por momentos de tristeza, de solidão, coisas que você hoje não percebe. Você não tem consciência do que essa pessoa carrega dentro dela. Tem coisas aqui muito escondidas. Normalmente, essa é a carta dos pássaros. Tem duas cartas de pássaros. A de pássaros, pássaros normais de dia e essa que é a coruja. É a número 12 também. A coruja, ela mostra algo que a pessoa não fala. Ela tem a necessidade, mas mantém escondido. A carta da coruja é uma carta... A coruja é um animal da noite. Ele fica na espreita. Ela não fala. Ela não aparece claramente. Esses são os segredos que essa pessoa traz. Algo que já o marcou ou a marcou muito nessa vida, tá? Essa pessoa, ela precisa tomar decisões na vida dela e ela vai tomar essas decisões. Aqui, como aqui, eu já disse que tem coisa relacionada à espiritualidade dessa pessoa que vocês não sabem ou a pessoa não sabe. Ou a pessoa, ela é uma pessoa que sabe muito mais do que ela mostra saber. Ou é uma pessoa que está sendo cobrada, aí, algo dela pela espiritualidade e ela ainda não cumpriu. Pode até ser uma aliança que ela fez com você antes de vir aqui para esse plano. E agora a espiritualidade com sua força divina vem e cobra. Porque vocês dois têm aí uma ligação muito forte, onde eu digo o sol e a luz, o yin e yang, onde um completa o outro, tá? A raposa mostra aqui... A raposa é uma carta que demonstra paixão também, tá? Ela está ali pronta para atacar no momento exato. Ela quer. Ela está ali. É como um imperador na retaguarda. Vai atacar no momento certo, tá? Assim é a raposa. Aqui que eu falei de algo que marcou, que machucou muito essa pessoa em algum momento e que, às vezes, impede ela de poder tomar uma atitude. Aqui mostra que essa pessoa, ela veio para esse plano para cumprir uma aliança com você. Mas isso ainda está um tanto quanto difícil por algo. Tem uma questão espiritual. De alguma forma, tem uma questão espiritual entre vocês. Ou, como eu já disse, essa pessoa é uma pessoa espiritualmente muito mais evoluída ou você é extremamente evoluída e a pessoa não. E aí a espiritualidade impede, porque os dois têm que andar no mesmo nível quando tem conexão de almas gêmeas. Um tem que evoluir para poder acompanhar o outro. Ou, então, pode ser até que tenha uma energia negativa entre vocês, que só você, na tua fé, com as tuas orações, pode vir a curar, tá? Aqui no canal tem muita oração relacionada a isso, né? Procure aí, você vai achar. Veja a oração que mais te chama a atenção, a limpeza nos caminhos, alguma coisa assim, você vai achar aqui no canal. Eu vejo que essa pessoa, cedo ou tarde, ela virá com grandes novidades. Hoje, essa pessoa, ela carrega dentro dela uma paixão muito grande, um desejo muito grande a você. Ela não tem a percepção da profundidade do que ela sente de verdade, tá? Então, essa pessoa tem algo aí espiritual que está cegando um pouco esse momento. Mas isso tudo vai... A questão aqui entre vocês, ó, sem dúvida, é espiritual, tá? Tá? Como eu disse, em muitos casos, um dos dois evoluiu, o outro não, né? E, meu bem, evoluir espiritualmente é como um parto. Depois que a coisa vem, não tem como empurrar de volta, não, tá? Não tem jeito de voltar pra barriga, não. Quando a gente desperta, desperta e acabou, tá? Então, pode ser que um dos dois tenha despertado de forma mais forte que o outro. E isso também atrapalha. Ou essa pessoa é muito evoluída, você não sabe. Ou tem uma energia, talvez, meio negativa, pairando aí no ar, né? Pode também. A raposa fechou o jogo e abre o jogo. Essa pessoa está aguardando o momento certo pra crawl. Essa pessoa pensa com ela, que talvez seja só paixão, desejo, mas ela não tem consciência. Essa pessoa virá motivada pela paixão dela. Ela vai te procurar motivada pela paixão que você desperta nela, tá? Ó, o cavaleiro, duas vezes. O sol, ó, sim. O sol, mais uma vez aqui, confirmando. A energia da paixão, do fogo, do desejo, né? O sol é muito forte, dá aquela coisa na gente, né? Aqui, aparece logo acima da cobra os peixes. Então, vocês dois, como são almas gêmeas, num determinado momento, a paixão é tão gostosa, o desejo é tão grande, que talvez inconscientemente vocês não saibam, mas vocês estão despertando aí a energia kundalini em vocês. Essa energia faz com que essa pessoa pense que é só desejo, paixão, paixão, quero fazer amor, quero fazer amor, quero fazer amor. Só que isso só acontece quando tem amor. A carta da casa fala que as dúvidas, os segredos aqui, ainda ficarão, né? Guardados por algum tempo dentro de cada um. A conexão que vocês dois trazem se fortalece a cada dia, ela é espiritual. Aqui, a chave cai, mais uma vez, na linha de meio. Mesmo que vocês ou a pessoa não tome uma decisão que tem que tomar, a própria espiritualidade vai encaminhar as coisas de tal forma que não tem como fugir. As coisas vão acontecer, tá? Aqui eu vejo a carta da aliança e a carta da carta, os dois juntos. Uma aliança e um convite, uma aliança, um compromisso, uma aliança, enfim. Eu vejo vocês concretizando o que vocês vieram cumprir. Eu vejo aqui ainda bastante tristeza por conta da indecisão, opa, da indecisão, né? Aqui a tristeza cai em linha de meio, a saudade, o desgaste, algo que ainda machuca, cai na linha de meio. Aqui já cai mais, vai diminuindo, tá? A tristeza que essa situação entre vocês tem criado, essa situação espiritual, ela pode ser de várias formas. Às vezes, até, para quem precisa encerrar um caso para começar ou para viver em plenitude o outro, né? Uma situação pode também ser algo espiritual, ainda tem algo a cumprir ou então está forçando e deixando algo que é real para trás para estar aqui, continuar a se dedicar por algo que já não tem. É espiritual. Sim, diziam os líderes, com certeza, aqui é uma questão espiritual. Aqui eu vejo muita alegria chegando nos caminhos de vocês, depois que vocês vencerem esta barreira entre vocês. O buquê e a aliança falam de uma união, de uma alegria, de uma felicidade. Esta é a grande novidade que os ciganos quiseram lhe contar hoje na energia da pessoa com relação aos sentimentos. Vocês terão notícias em breve. Esta pessoa chega em breve nos caminhos de vocês para um novo encontro e as coisas vão se fortalecendo. Olhe bem para dentro de você e procure a resposta, o porquê que você se sente assim. O que é que está te prejudicando? O que é essa energia espiritual que está aí impedindo? Então, faça orações principalmente de gratidão por ter conhecido essa pessoa, por ter cruzado os caminhos teus. Enfim, agradeça, agradeça, agradeça. E você vai emanando energias boas, energias de limpeza. Imagine se passeando, imagine, sabe? Não dê espaço a nada negativo com relação a essa situação. Opa, tchau! Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Que Deus nos abençoe. Que o povo ciganos bendiga. E que juntos você e eu possamos ter um lindo final de semana. Nós vamos ao deck número 2. Espero que você que escolheu a cigana cristal tenha gostado. Foi uma tiragem U, bem comprida, né? Gratidão, linda ciganinha. Onde está a caixinha da cigana cristal? Ah, aqui. Nós vamos a Dona Maria Patilha, o segundo deck, pra você que escolheu a Pedra do Fogo, tá? A energia que a pessoa tem com relação a você, é a energia do mundo. A energia da paixão. Com você, essa pessoa tem coragem de enfrentar qualquer situação. Essa pessoa se sente preparada pra grandes conquistas. Você abre pra ela um leque de desejos, um leque de oportunidades. É uma energia muito positiva. Ter o mundo com relação a você. Força pra enfrentar situações, enfim. Uma energia muito bonita, muito boa, que ela ou ele carregam com relação a você. Uma imagem muito boa. Uma imagem muito boa. Um leque de oportunidades. Uma imagem muito boa. Está mais boa. Uma imagem muito boa. Essa pessoa Gente, ela Vem uma transformação muito grande Ela é capaz De enfrentar Qualquer situação Vem uma mudança Uma transformação incrível Essa pessoa observa muito o momento É como se ela esperasse Algo acontecer Ou ela vai fazer algo Para mudar São decisões Ela observa, ela espera decisões Da parte dela ou da sua Ela espera que Seja clareado Uma situação Maria Padilha O cigano A carta do cigano aqui Fala que esse homem Esse homem ou mulher Que você trouxe à mesa É alguém muito forte Apesar da teimosia Que é uma pessoa muito forte Com desejo E é uma pessoa também É bastante Temperamento Por ter esse temperamento forte Também é uma pessoa possessiva Porém Saiba que Uma das grandes mudanças Que acontece aqui É o orgulho desse ser de luz Quebrar Esse orgulho sendo vencido Se é essa a questão Entre vocês Eu vejo que essa pessoa Que ao teu lado Ela se vê Resolvendo grandes questões Ela sabe Ela tem a energia De que ela tudo pode Que ela tudo vence Que não existe barreiras Ao teu lado Ela se sente Uma pessoa livre E Vencedora De grandes situações Essa pessoa Ela quer Resolver questões Pessoais Ela traz dentro dela Essa expectativa Mas também aqui fala Que em muitos casos Ela analisa questões De oficializar A vida de vocês Tá? De ter Olha aqui A chave Um contrato Uma casa Uma aliança O segundo Tu quer mais que isso? Pelo amor de Deus Tá sendo claro Olha a paixão Que existe Entre vocês dois Eu disse Que essa pessoa Por esse temperamento Forte que ela tem Ela também é possessiva Essa pessoa tem Uma loucura De desejo Por você O chicote Os lírios Os ratos E a espiritualidade Na carta 16 Aqui A cobra E o chicote Falam Meu bem O que ele sente Ou ela sente Por você Por você Não é só Atração física Aqui tem uma Atração de almas Muito grande E sim Essa pessoa Ela se sente Capaz De enfrentar Qualquer situação Pra essa pessoa Tem o antes E o depois Você Essa pessoa Ela se sente Só Se sente Um pouco Perdida Sem você Na vida E é por isso Que ela quer Oficializar Uma situação Pra vencer Essa dor Essa solidão Essa Coisa Saudade É um sentimento É um sentimento Que a gente Realmente Só sente Quando ama Alguém É algo Que nada Vai preencher Se não for Com a pessoa É assim Que essa pessoa Está se sentindo Hoje No interior Dela Isso tudo Acontece Por quê? Porque tem Uma conexão Espiritual E aqui fala Que essa mudança Essa grande Transformação Que vem aí Entre vocês Ela vem Aí por questões Espirituais Tá? É Digamos que Vocês tinham Que se encontrar Mas tem algo aí Que um dos dois Ainda precisa Estar resolvendo Tá? Ou Que algo Né? Essa pessoa Talvez precisa Aprender uma lição Por ser Orgulhosa Essas mudanças Serão promovidas Pela espiritualidade Vocês são A oportunidade Dessa pessoa De aprender A lidar Com as dificuldades E é por isso Que na energia De vocês Essa pessoa Sente Esse bem-estar Essa energia Do mundo Tá? Vamos ver aqui O que o cigano Vladimir Quer complementar Gente Eu tento fazer Vídeo pequeno Eu juro Mas eu não consigo Os meus vídeos Estão A explicação É muito ampla Eu procuro resumir Mas Às vezes É bem grande Eu ainda tô aqui Empipocada Com a ideia De por que Que eu fiz o vídeo Falando da Holanda Mas ok Também ainda vou pensar Se eu vou postar Esse vídeo Vocês viram Que essa carta Da Maria Padilha É o mesmo cigano Que é o Vladimir Aqui mostra Que as dificuldades As barreiras As tristezas A dor Qualquer coisa Que essa pessoa Está passando Será encerrada Será solucionada Na força Espírito É algo É algo Que no espiritual Num contrato Que vocês fizeram Lá atrás Isso faz Parte do pacote Desse aprendizado Para ambos Aqui eu vejo Os peixes A cobra Vocês já sabem Qual é o caminho Para chegar aqui O sol Que é de uma luz De uma Coisa incrível O cigano Que se repete O chicote A atração Da alma Entre você E essa pessoa Os pássaros Essa pessoa Se vocês estão Sem se falar Você vai ter Uma notícia Muito rápida Essa pessoa Vai te procurar Muito rapidamente Porque ela será Impulsionada Pela espiritualidade Algo vai acontecer E a pessoa vem Você terá notícias Boas Com relação A essa pessoa Muito rapidamente Escreva o que Estou lhe dizendo Você saberá O porquê Que essa pessoa Estava um pouco Afastada O que que aconteceu O que que O que que causou O porquê Que essa pessoa Andou triste Machucada O que que rolou Essa pessoa Vai estar Explicando Para vocês Aqui eu vejo Também Algumas pessoas Falarão pessoalmente Outras estarão Falando por mensagem Né Escrita O porquê Disso tudo E o vencer Olha só Eu não tinha virado a cruz O vencer Eu não tinha virado a cara Quando eu falei Por que o vencer Né Como vencer E como essa pessoa Venceu Essa dificuldade Ela venceu Tudo isso Pela energia De atração De almas Que vocês têm Ela ficou um tempo Afastada Sim É verdade Só que agora Vem um novo ciclo Esse corte foi feito Para que um novo ciclo Pudesse chegar Na vida Dessa pessoa Com relação A vocês Eu vejo Essa tristeza Dando lugar A muitas alegrias E a grandes felicidades Toda E qualquer dificuldade Foi cortada Definitivamente A energia Já começa A se mostrar Mais translúcida Mais transparente Mais forte Eu vejo aqui A energia Literalmente Da Caic Transformar-se Transformar-se Transformação O seu relacionamento Está a ponto De se aprofundar Através De uma grande mudança De um novo ciclo Na tua vida E aqui Completa E pode ser Inclusive Relacionado Com alguém novo Que vem nos teus caminhos Esse novo Eu já conheço Sim Porque é alguém Que já está presente Ok Mas Provavelmente Você pediu a energia Dessa pessoa Que você pensou Então É desta pessoa Que você pensou Nós vamos A poderosa Cigana do ouro Gratidão Dona Maria Padilha Laroe Nossa bonita Nós vamos Ao deck Número 3 A Cigana do ouro Quais são Os sentimentos Do ser amado Na energia De hoje Querida Cigana do ouro Gratidão Dona Maria Padilha Vamos ver A energia Desta pessoa Para você Que escolheu A perita A energia Da transformação A morte Essa pessoa Quer Transformar Transmutar Mudar Algo Que aconteceu Aí Tá Ela está Nessa energia De querer Inovar Gente Hoje a noite Tem tudão Não vão esquecer Do tudão Da cristal No sábado Da noite Que é fantástico Né O navio As mudanças As mudanças Necessárias Que precisam Acontecer Talvez Até uma viagem Mas eu vejo Mudanças Favoráveis Eu vejo Chegando Até você Essa pessoa Vindo até você Talvez Até te presenteando Com algo Mas com certeza Essa pessoa Está Trabalhando Em mudanças Na situação De vocês Trazendo algo Favorável Eu vejo Uma notícia Chegando Rápido Aqui Esclarecendo Algumas situações Onde dúvidas Deixarão De existir Essa pessoa Ela também Sente A necessidade De clarear Algumas dúvidas Eu vejo Que aqui Na grande maioria São pessoas Que se conheceram Há pouco tempo Nós estamos falando De situações Novas Ou então Pessoas que Depois de algum tempo Retornam Para um novo Início Tá Eu vejo Alguém Que chega Aqui Com certeza Para você Alguém Que te carrega Alguém Que sente Que sente Que você Desperta Nela Aquela criança Uma alegria Interna Muito grande Relacionada A paixão A desejo Essa pessoa Ela se sente Digamos Que essa pessoa Não há Ou por falta De experiência Ou por uma Outra situação Qualquer Não tinha Aquele Sexapil Total Você desperta Isso nela E isso faz Com que essa pessoa Tenha o desejo De vir o tempo Todo Para você Essa pessoa Vai te procurar Aqui nós falamos Aqui nós falamos Dos sonhos Essa pessoa Também anda tendo Uns sonhos Meio malandros Com você Mas você tem Essa capacidade De despertar Na carta das nuvens Esta energia Nesta pessoa Aqui é uma pessoa Que vem vencendo Barreiras Muitos períodos Das nossas vidas A nossa O nosso Sexapil O nosso desejo Dá Ups e dups Né? E Essa pessoa Se sente Gente Por quê? Que estranho Isso, né? Bom Mas essa pessoa Se sente Muito vitoriosa E é muito grata Pelo que vem Sendo despertado Nela Com relação A vitalidade Né? O urso Também É o imperador É vitalidade É força Essa pessoa Tem a energia Da carta dos peixes Né? A carta dos peixes Fala Do amor profundo Dos sentimentos Puros Dos sentimentos Lindos Da emoção Que isso aqui Tudo envolve Tá? Essa pessoa Ela tem um coração Cheio de amor Dentro dela Por você Tá? Essa pessoa Virá ao teu encontro Com muita paixão Muito desejo Mas principalmente Com muito amor Nesse momento Eu sei que muitos De vocês Sentiram Como se vocês Tivessem sido Abraçados Com muita força Pelo ser de luz Vocês sentiram isso Porque nesse momento A espiritualidade Tocou A alma E o coração Dessa pessoa Com relação A vocês Houve Uma virada De chave Aquilo que estava Adormecido Acordou Dentro da pessoa Vocês assistindo Essa tiragem Se deixaram levar Muito Pela força Do pensamento E despertaram Isso Nesta pessoa O desejo É como se Algo tivesse Reacendido Dentro dela Meu Deus A cigana Né? Aqui fala De um amor De algo muito forte De mudanças Né? Que Foram Acontecer De uma chave Que virou Aquilo que já estava Guardado Neste coração Hoje Se abriu Com mais Força Com mais Desejo De que É necessário Mudar algo Tomar uma Atitude Fazer alguma Coisa Gratidão Cigana do ovo Uau Tu bege A cigana Fechou o jogo E abriu o jogo A cigana Do ouro E a cigana Do baralho Do Vladimir Já abençoaram Vocês Tenho certeza Disso Cristão Eu não tenho Ninguém Então saiba Que alguém novo Está chegando Aí Muito rapidinho Mas aqui Na verdade A pergunta é Como ele Ou ela O que ele Ou ela Hoje Hoje Alguma coisa Aconteceu Se essa pessoa Está dormindo Neste momento Ela sonhou Ela recebeu Uma mensagem Nos sonhos dela Mensagem espiritual Fazendo ela pensar Em você Sonhar com você Vocês podem estar Afastados Mas isso é temporário Em breve Esta pessoa Vem Foi a espiritualidade Que assim Eu quis Agradeça Sim A mensagem Foi dada Num flash Na pessoa Ou então Num sonho Que essa pessoa Teve A conexão Se restabeleceu O encontro O encontro Aconteceu No astral Neste momento Não importa A hora Que você assistiu Que dia Você assistiu Houve Um encontro De almas E isso Mudou Muita coisa Isso Trouxe mudanças Eu disse Mudou Muita coisa Transformações Essa pessoa Vem para o teu Caminho Ela veio Ao teu encontro No astral Em sonho E ela virá Se materializando Para você Você terá Sinais Ou notícias Em breve O amor De vocês Ele é muito Forte Ele pode De vez em quando Dar aquela Adormecida Mas ele Permanece Firme E nesse momento Ele Reacendeu Mesmo que essa pessoa Esteja longe De vocês Ou que existe Algo muito Complicado Na vida de vocês A ser resolvida Os peixes Falam da prosperidade Falam que Dentro do coração Dessa pessoa Uma grande mudança Aconteceu Olha a carta da casa Duas vezes aqui E aqui O que atrapalhava O que precisava Ser tirado Foi tirado Houve uma mudança No interior Na alma Dessa pessoa Uma aliança E os caminhos A espiritualidade Talvez Uma das barreiras Pode ser até Um triângulo Um quarteto Mas essa pessoa Acordou Num salto Ou teve uma Coisa muito forte Nela Que fez ela ter certeza Qual caminho Ela quer seguir A tua aliança Vem Com prosperidade Daqui pra frente A carta dos peixes Já tinha caído Em algum lugar Aqui A prosperidade Vocês tem um compromisso Com vocês Que trará Prosperidade Isso tudo Vocês já São vencedores Nessa batalha Mensagem final O cupido Do amor Acabou De atingir O seu objetivo Tá Cupido Spoil Traf Sandu Neste momento O cupido Do amor Atingiu O seu objetivo O pimba O anjo Da guarda De vocês Fez um acerto A espiritualidade Juntou Despertou No outro O que ele sente De verdade Como um passe de mágica Foi despertado No outro Se você está fazendo Exercícios de lei De atração Aqui do meu canal Continue Está funcionando Ou as orações Também Ob tchá Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Gratidão Que Deus te abençoe Eu te vejo Hoje à noite Naquele tudão especial Que você e eu Tanto gostamos de ver Até lá Beijos